Tá bom, pertinho, olha lá o doguinho. A gente, mamãe! Olha lá, só comprar e vender 5 mil vezes, pô. Vamos lá, rapaziada, esse aqui vai ser o desafio Só Vale Cão, tá? Depois do rework. O cão é esse bebê aqui, tá? O que ele faz? Ele ganha... Sempre que você invoca um amigo, ele ganha mais um de ataque e mais um de vida. Só até o fim da batalha. Vamos testar. Só vale ali na mesa, beleza? Pega 3 igual aí e junta no turno 2 pra tentar achar o cão mais cedo, rapaziada. Tem que ter fé, pô. Como é que pega o emoji? Exclamação, emotes. Tem que baixar a extensão se você estiver no navegador ou baixar o Orange TV se você estiver no celular, bebê, pra poder enxergar os emotes. Os emojis aí são animados, eles não são só textos na tela, ó. O cara manda um call dance é uma vaquinha dançando, tá ligado? Tá traduzido aqui agora? Ah! Agora a tradução pegou aqui também, ó. Figuessos da granja, cortadores cabeludos, os feixes artísticos, os esquilos da grosseria, os bolos joviais. Ai, rir com a tomalaca. Quem já achou 3 igual pode juntar aí, mano. Tentar achar o dog mais cedo, velho. Vou juntar no próximo. Podia frisar um croissant, né? Talvez. Alguém tem que comprar. Hum! Cãozinho tá diferente, hein? Tudo bem, eu vou achar no próximo chat. Cope-o. Vamos lá, vou achar meu dog-dog agora, pô. Achei um. Uh! Já vou lançar os pepinos nele, filho. Já achei 3, hein? Tive uma ideia. Uh! Quando o cara fala assim, tive uma ideia. Nossa, bebê. Apenas marco extrajadíssimo, hein? Então, dog-dog, você compra e ganha mais um, né? Porém, quando tem esse traço aqui embaixo, da vida e da... do ataque da vida, quando tem esse traço, significa que é temporário, mano. Significa que no próximo turno vai... vai voltar pro original. Ele ficou temporário. Agora é temporário. Ótico, ó. Mudaram o dog-dog, mano. F. Acabei de notar que o ataque teve formato de um soco. Pensei que era uma pedra. Ha, 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 ha. Tá sabendo legal, hein, Saniã? Aí sim. Opa! Opa! Alguns... Alguns... bebês. Nossa, mano. Seu Comendora, show. Alguns... Bebinhazinhos. Tá, agora é comprar e vender, né? Nossa, mais um. Tá, mas não compensa botar cinco na mesa agora, né? Ah, mano, vou ficar comprando e vendendo, e é isso. Já fez o Dobby só se tivesse buraco porque cavalo doguinho agora? Não, nunca fiz. Seria o cachorro pet mais mêmero, sabe? Ha, ha, ha. Tá bom, o petinho, olha lá, o doguinho. Gente, mamãe. Ah lá. Só comprar e vender cinco mil vezes, pô. Aí fica a PogChimp. Compre e vende, ah lá. Tem que achar a tartaruga agora, né? Tartaruga tinha quatro, humilde. Pior que eu não tenho muito pet comprar e vender aqui. Dei mole, né, eu acho. Dei mole nesse... Pô, bebê, obrigado por acompanhar lá, mano. Obrigado por aparecer aqui, velho. Espero que você curta. Fica à vontade aí. Tive uma ideia pra lobby. Sua pet é a mascote da Copa do Mundo. É, isso é bom, pô. Quais são? Miauzinho. Miauzinho? Ih, Carlos. Tá digitando bem, hein, David? Dog é horrível no late game. Moesca, vulgo moesca. Então, vai ganhar esse lobby que a gente tiver cachorro com mais level, será? Pegar chocolate, né? E zebra, que é bom de comprar e vender. É isso. Então você é desse. Yo, o Xambito! Obrigado, bebê. Grande Xambito, hein? Tá, vou comprar e vender essa zebra. Comprar e vender essa zebra aqui. A zebra provavelmente é o melhor pet aqui, né, velho? Joga o chocolate aqui. Compre e vende a vaquinha. E joga o leitinho desse aqui, né, velho? Nice. Se que é bom, se que é bom. Cara, qual caso eu perca, né? Os tanques enrugados. Tô fortinho, hein? Tô fortinho, hein? Mas eu dói aqui, né? Fazer assim. Então, tinha que testar se quando joga em cima se conta, né? Compre e vende esse bebê. Compre e vende esse bebê. Ah, eu vou fazer esse aqui, né? E jogo o Sushisada. Fortinho, hein? Eu acho que 4 dog-dog é o meta, hein, rapaziada. Um ano sem nada, eu falo, né? Boa viagem. Triste o Nefton Dog-Dog. É meio triste também, mas... Tá funcionando ainda, cara. Ah, porque spawn no mel, ele bufa também, né? Interessante. Tá, chocolatão aqui, né? Fazer mais um level 2. Acho que quem tiver mais level 2 aqui é melhor nesse lobby. Eu acho, não sei. Porque geral compra e vende, teoricamente, né? Nossa, quanta vaca, mano. Let's go! Tô fortinho, hein? Tem um Noe aqui também com vários dog-dog. Ah, é o melão, mano, é. Tem que procurar o melão já, né, velho? Pipoquinha? Então, funciona com summon também. Será que dog-dog é bom em build de summon? Pelo menos no começo, quando você tá fazendo com cavalo ainda, tá ligado? Botar mais um dog aqui, né? Então, quando junta, não conta. Joguei errado, então. Deve ter jogado aqui e depois juntado. Tá. Tem sete de vida ainda, mano. Tio mordo. Bebezinho forte, hein? Nossa, velho. Fuck you, dude. Chocolatão aqui é bom. Uh, pelo menos posso jogar o caracol agora, né? Leitinho. Tem que ter mais... Tem que ter mais... É, melão, mano, né? Uh! Pode jogar, né? Isso aqui é bom de comprar e vender o porco. Mais um de ouro. Boa, garlanda. Pro gold. Lançou o Wombo Combo, hein, bebê. Só pet que sumou no outro, já teve, né? Comprar e vender esse bebê. Latinha foi nerfada agora, só mais um, mais um. Cat já é interessante, né? Se eu achar comida. Cara, vou comprar e vender aqui, mano. Não, tem que procurar o melão, né? Fuck. Fuck. Dá pra ter jogado melhor isso. Tomar do chocolate agora, acho que não, né? Tentar fazer com o level 2 mesmo, mano. Vamos ver. Nada, rapaz. Ele deve estar nerfando porque ele já está pensando no... Na DLC que ele vai lançar, pô. Nossa, full melão, hein, bebê. Fuck you, dude. Fuck you, dude. Não vem o melão pra mim, chat. Não rouba, gato. Pizza? Fuck. Vou mamar porque os caras são muito tryhard, mané. Fuck me, dude. Não vem, mano. Não vem, mano. Não vem o melão, pô. E aí, eu vou fazer o quê, pô? Vou chorar, chat? Botar umas fracos na frente aqui pra ver se dá uma... Uma poga chimpãs a mais, pô. Não manda ampogas no meu chat, não, filhão. Ah, peguei o bebê tryhard, mané. Ganhei ainda. Posicionamento. O mombo ou o combo? Poucos vão entender, né, mano? Tá sem melão aqui, eu não sou ninguém, né, velho? Comprar e vender pra dar uma poga chimpada a mais ao jeito. Ah, meu Deus. Não quero mais um dog. Tá geral fumelão, né? Vou de F. E esse cachorro ali que é meio gordinho, qual? Esse aqui? Esse cachorro aqui é insano mesmo. Meu melão. Mamei. É isso, rapaziada, é isso. Esse é o novo Dog Dog. Salve, salve, rapaziada do YouTube. Muito obrigado por assistir. Se inscreve e dá o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL